Olá, bom dia! Bom dia, comunidade Paz e Bem! Bom dia, comunidade da TV 247! Meu nome é Adriana, sou Yadriana de Nanã, do Ileaxel Monanã, e tenho a grata satisfação de estar aqui com vocês mais uma manhã de quinta-feira. Como todas as manhãs, eu gosto de lembrar e reforçar aqui a importância da gratidão, pois pra nós, da matriz africana, a gratidão é como se fosse um ebó. Ebó são rituais pelos quais a gente passa, a gente tem diversos ebós, e ele serve pra quê? Ele serve pra levar coisas ruins embora, trazer coisas boas pra gente, nos ajuda a se redirecionar, às vezes mudar o comportamento, deixar de fazer algumas coisas que não eram boas pra gente, E a gratidão também pode ser vista como um ebó. Então, eu sou muito grata, muito grata pela oportunidade de estar aqui com vocês, Sou grata por minha família estar com saúde, sou grata pelos espaços de troca e de convivência que me são permitidos, sou grata pelo Ileaxel Monanã, pela família da Nanã, que estão sempre, mesmo com a distância física, sempre muito presente na minha vida, a cada um, cada uma, cada uma, cada uma que me acessa e que me dá essa oportunidade de crescimento. Então, sou muito, muito grata. Bom, dando continuidade no nosso bate-papo, a gente tá falando sobre Ori, a gente já falou várias questões, a gente já falou sobre autoestima e o Ori, lembrando pra quem chegou agora, Ori é a cabeça, ou seja, esse espaço onde, essa grande ferramenta que a gente traz do Oru, aqui pro Aie, Oru no céu, Aie a terra, com toda essa memória ancestral, com as nossas referências, com o nosso pré-projeto. E eu quero refletir hoje com vocês sobre a palavra, a importância da palavra, a importância da boa palavra. Eu já fiz até um programa falando da boa palavra, mas hoje eu queria refletir com vocês da seguinte questão. A gente já falou do Ori, o quanto é importante a gente buscar alimentar esse Ori nas práticas do dia a dia, do autocuidado, no cuidado da saúde mental, da gente estar disposto a pedir ajuda, a aceitar ajuda também. Mas eu tenho refletido muito sobre a nossa forma de comunicação. Porque a gente às vezes fala, 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 mas não necessariamente fala aquilo que precisa ser dito. E não necessariamente as pessoas vão entender aquilo que você precisa de fato. Eu acho que essa forma de comunicação, como a gente se relaciona com o mundo, como a gente se comunica, e principalmente essa necessidade que é imposta, né, que é colocada pra gente de... Eu lembro, às vezes, quando eu vou falar sobre isso, eu lembro da minha avó falando, fala como mocinha, sinta como mocinha, olha, isso não é jeito de uma mocinha se portar. E eu lembro muito dela nesses momentos, devido a alguns estereótipos, né, alguns... A gente vem com o nosso pré-projeto do Ori, porém a sociedade tem um pré-projeto pra gente também, que não necessariamente casa com o nosso caminho. E o principal, do quanto nós estamos estruturados pra não falar exatamente aquilo que nos incomoda. E pior ainda, também não estamos preparados para ouvir. A gente não tá preparado pra ouvir aquilo que nos desagrada. Hoje eu participei de um debate, onde a gente falou um pouco sobre isso, inclusive, e eu achei interessante essa reflexão. Do quanto o fato da gente não ter uma boa comunicação, do fato da gente não falar as coisas que realmente nos incomodam, que, às vezes, acaba levando as situações até de violência. Eu até usei um exemplo no Brasil, eu pelo menos cresci ouvindo. Ah, política, futebol e religião não se discute. Ora, se a gente for prestar atenção no Brasil, são as três áreas que mais violência causa, né? A gente vê o futebol, deu uma melhorada, mas quanta violência no futebol. Nas religiões, o que a gente tá vivendo hoje? Toda essa violência. E a política também, seja partidária ou não partidária. O fato da gente não debater, o fato da gente não discutir. Discutir não necessariamente precisa ser briga. Não é problema o outro discordar da gente. O outro acreditar, como a gente pode falar, inclusive no quesito de religião, de acreditar em Deus ou não. E até o fato de não acreditar, porque Deus, o Lodomare, ou os orixás, ou os santos, eu acredito que eles não precisam de torcida. Não preciso de uma torcida organizada. E da gente poder se olhar nos olhos e dizer exatamente aquilo que incomoda a gente. O que é bom, o que é ruim, no que acredita de fato. E essa questão da comunicação é tão delicada, onde a gente vê várias situações onde se diz, às vezes, um casamento não dá certo, porque as pessoas não se comunicam. A gente não quer ouvir o que o outro tem a dizer pra gente, de fato. Porque aí tudo a gente leva pro umbigo, né? Quando o outro tá falando dele, às vezes tá falando do sentimento dele, de como ele tá se relacionando com uma determinada situação, aí do lado de cá, a gente já logo se sente ofendido, se é contrariado. O quanto estamos abertos para o diálogo, de fato, pra troca sincera. Essa é a reflexão que eu gostaria de trazer. Porque essa má comunicação, ela impacta em todas as esferas da sociedade. Tanto essas mais amplas que eu apontei como religião, política e tal, mas sexualidade. A gente não fala sobre sexo, não fala com as nossas crianças. A gente também não fala com os nossos mais velhos sobre isso, sobre o corpo. E aí a gente observa a quantidade de violência sexual presente na sociedade. Será que se a gente dialogasse um pouco mais sobre o corpo, sobre a natureza do corpo, talvez a gente fosse menos violento no trato com a sexualidade, no trato com o corpo, na aceitação das diversas formas de corpo que a gente tem, seja gordo, magro, o corpo trans, a pessoa trans. Percebem que a gente não fala, e é muito interessante, a gente não fala, de fato, de amor. amor. Quando se fala de amor, se fala sempre a partir de um espectro mais fantasioso, novelesque, mas a gente não reflete sobre isso, não dialoga, seja num relacionamento, o que o outro entende de amor? O que você entende? Qual o tipo de vida que a gente quer levar junto? A gente não dialoga, a gente fala muito, e não necessariamente a gente fala aquilo que pensa, não necessariamente a gente fala aquilo que sente. E com isso a gente vai represando. Qual a melhor forma de falar, olha, impor um limite? Falar fulano, ou beltrano, ou marido, ou esposa, ou filho, não estou gostando disso. Esse é o limite. Ou, falar abertamente como se sente. Quantas vezes você que está aí do outro lado, que estamos aqui, eu me vejo aqui numa grande família, na verdade, aqui dentro do Paz e Bem, quantas vezes você de fato conseguiu dizer, você se permitiu dizer o que sentia? Seja numa relação amorosa, seja numa relação de trabalho, seja na relação familiar. E como que você recebeu também? Quantas vezes você se dispôs a ouvir? Ouvir de fato o que o outro tem a dizer? Hoje temos várias tecnologias de comunicação não violenta, várias teorias, inclusive, relacionadas a isso. mas será que estamos de fato preparados, dispostos tanto a falar exatamente aquilo que a gente está sentindo como de ouvir sem resistência como que o outro está se sentindo? eu acredito e ainda na tradição que eu venho de uma tradição da oralidade, as religiões de matriz africana, esse espaço preto, jeito preto de fazer, que é essa da comunicação, de falar, gesticular, dançar, cantar, a gente tem, eu já falei também sobre isso, a gente tem o Ofó, que é a magia da fala, então, da gente ter cuidado de como a gente se coloca, ter carinho na palavra, tem muita gente que às vezes só precisa ser ouvido, só precisa ser ouvido, às vezes a pessoa não quer ouvir nada, não precisa, não precisa ser julgada, quantas vezes você já foi abordado por estranho, às vezes na condução, que começa a falar, contar da sua vida, não sei vocês, mas comigo, isso desde novinha sempre aconteceu bastante, e eu acredito que a gente acaba transbordando, né, aleatoriamente, pelo fato de não ter um espaço de escuta, e como que a gente quer cultuar um ori saudável, se a gente não respeitar a nossa natureza e não tiver coragem de pronunciar qual o caminho que a gente tem para trilhar. Lembra do livre-arbítrio que a gente refletiu várias vezes? Ou quanto que às vezes eu imponho o meu pré-projeto no projeto dos outros? Não ouço, não olho, não observo, não vejo o outro, não ouço, não falo aquilo que eu deveria falar e apenas imponho a minha vontade, o meu pré-projeto. Ora, se cada ori ia morir, cada um teve seu momento individual ali na troca com o Lodomare, montando o pré-projeto de vida, eu não posso querer impor o meu projeto na vida do outro, nem mesmo do filho. quantas vezes a gente não ouve as nossas crianças, os nossos mais novos, os seus projetos e tentar impor no projeto deles aquilo a parte do nosso projeto que a gente se frustrou ou não teve coragem de enfrentar e de realizar e aí coloca toda essa expectativa no outro. É lógico, o mais velho, a gente entende que o mais velho por ter vivido mais, dificilmente não quer dizer que o mais velho saiba tudo, mas ele já viveu mais, viu mais histórias e a probabilidade de a situação que aquele mais novo está vivendo de a gente já ter vivido ou ter visto alguém viver é maior. Então, da gente deduzir qual o resultado possível. Mas, isso não quer dizer que a palavra do mais velho é única. Nossa palavra deve ser dada para ser registrada aquela experiência para que o mais novo, sabendo da nossa história, possa tomar outros caminhos ou fazer melhor esse caminho que a gente fracassou. Mas, o quanto estamos dispostos a ouvir, a acolher esse outro projeto, um projeto de um filho, de um mais novo, ou de um orientando, de um educando, de ouvir seus questionamentos, sem defesa, sabe? Estamos passando por um momento bastante doloroso, estamos chegando já perto dos 500 mil mortos por Covid. e eu acredito que esses momentos de tanta perda, mesmo com a... Estamos aí no processo de vacinação, bem capenga, né? Mas, esses momentos também servem para a gente lembrar o quão finito nós somos. e quantos dos nossos se foi sem a gente falar exatamente aquilo que gostaria de ter dito, sem ajustar as histórias. Porque a gente acredita ou que ali não é o momento, não é a hora, ou a gente vai ter a vida inteira para falar. quanto se for sem a gente poder falar de fato abertamente o eu te amo, ou ajustar uma história mal contada, se desculpar por uma palavra mal dada. Nós precisamos para construir de fato uma sociedade de bem viver, é necessário a gente rever como a gente se comunica. O quão honestos conosco e com o outro estamos dispostos a ser. Julgar menos e acolher mais. E se não tiver uma boa palavra, às vezes o silêncio diz muito. o fato da gente mostrar discordância de alguma situação não pode ser ofensivo para o outro. A gente precisa exercitar isso, porque a única forma da gente conseguir construir uma sociedade de bem viver é a partir é a partir da transparência da gente permitir que o outro nos conheça e se permitir conhecer o outro de fato. e a gente deixa de fazer isso de diversas formas. Às vezes vai ver uma pessoa se encanta por ela, começa a namorar e tal e vai casar e aí começa já querer impor seu pré-projeto na vida do outro. Tipo, ah, mas vai comer isso, ah, mas isso é legal. Aí você quer o quanto que você gostou de fato daquela pessoa porque aí você tem aquela necessidade de moldá-la numa outra criatura. Porque ele não ouve, não ouve o outro. Mas ouvir, eu digo ouvir não só com os ouvidos, mas ouvir com o coração, sabe? A gente precisa se desarmar um pouco e falar inclusive das coisas que dói e aceitar ouvir do outro que às vezes a gente não foi legal, mesmo que não foi a intenção. Que um movimento fez doer no outro. Movimento, uma palavra. A gente precisa guardar mais as nossas armas, sabe? Porque essa comunicação onde a gente nunca diz aquilo que pensa de fato e não aceita ouvir de fato o outro, isso tem gerado muita dor, muito sofrimento. Eu acredito que a boa palavra, mas não a boa palavra da boca pra fora, de fato, exercitar a boa palavra através através dos bons pensamentos, educar a nossa ori pra estar disposto a ouvir, a receber e a trocar com o outro, com franqueza e com honestidade. E com honestidade conosco, sabe? não com o outro, com a gente mesmo, com aquilo que a gente acredita. Ter sempre a disposição de ouvir e de quando, possível e quando necessário, falar, mas de fato aquilo que sente. Menos máscaras, menos melindres, né? Talvez seja essa palavra. que a gente possa guardar a nossa armadura, pelo menos dentro de casa, pelo menos nesse pequeno núcleo, que a gente comece a exercitar entre os nossos, pelo menos isso. Com as nossas crianças, permitir que elas se comuniquem abertamente, pra crescer com menos travas, pra que realmente possa se aceitar e aceitar o outro. Porque eu acredito que esse é o melhor caminho da convivência entre os diversos. Porque uma pessoa jamais será igual a outra. Nem os gêmeos univiterinos, porque mesmo os gêmeos univiterinos, cada um foi buscar o seu ori. Cada um desenhou o seu pré-projeto. mesmo os gêmeos univiterinos, eles não vêm com o único projeto, cada um constrói o seu. E a única forma da gente conseguir bem viver, viver bem coletivamente, no diverso, é aprendendo a ouvir e aprendendo a falar, se comunicar. Bom, essa é a palavra do dia de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Tenham uma ótima quinta-feira, uma quinta-feira abençoada. que Pai Oxóssi, Logum, Edé, Inhansã, Oxum, que todos os nossos ancestrais, os seus ancestrais, nos acolham, tirem as nossas dores, as nossas mágoas. Que Pai Exu, que é o pai da comunicação, aquele que faz o certo vira errado, o errado vira certo. que Pai Exu destrave as nossas amarras para uma boa comunicação, para as boas palavras. Um beijo grande, que tenha um final de semana abençoado, com muita fartura, com muita prosperidade, com bons amigos, com amigos leais, com a família com saúde. beijo grande, até semana que vem. Tchau.